Fala galera, Paulo aqui com mais vídeo top pra vocês. Pessoal, apesar da volatilidade do preço do Bitcoin e sua fraqueza atual e não conseguir ultrapassar aqui ó, a barreira né, a resistência dos 48 mil dólares, os tokens do metaverso continuam a chamar muita atenção dos investidores e principalmente de investidores institucionais e grandes marcas. Contudo, apesar do grande hype em torno do metaverso, esses tokens não conseguem se manter ali próximo de suas altas históricas e esse pode ser, na minha humilde opinião, um momento ideal pra acumular algumas dessas criptomoedas, que podem no futuro próximo realizar grandes valorizações na medida que o amplo mercado de criptomoedas for se recuperando, for recuperando né, sua tendência, seu ímpeto de alta. Agora, com centenas e centenas de criptomoedas baseadas no metaverso por aí no mercado, é difícil encontrar um projeto que tenha potencial de alta valorização e que seja capaz de se manter a longo prazo. E principalmente, tem que ser uma criptomoeda que faça sentido tá, tem que ser um projeto que tem fundamento e que ele de fato resolva algum problema, traga alguma solução pra algum problema já existente. E como vocês sabem né, esse é meu trabalho e eu encontrei duas criptomoedas que podem se valorizar muito mais do que 1000% e tem projeto pra se manter durante o longo prazo. E a primeira criptomoeda pessoal é o WAX, do token WAXP. O WAX é uma blockchain voltada totalmente pra negócios tá, pra o desenvolvimento e criação de marketplaces, NFTs, games e outros projetos. É uma blockchain que atualmente tem 22 tokens aqui ó, rodando nela tá. Entre eles, alguns jogos que são muito populares tá, no mercado e pelos usuários, como é por exemplo aqui o Farming Token, Candy Store e também o Alien Worlds. É uma blockchain que tem um diferencial, que ela traz uma solução aqui que eu vou contar pra vocês e ela foi projetada pra tornar as transações de comércio eletrônico mais rápidas, simples e seguras para todas as partes envolvidas. A blockchain WAXP usa o mecanismo de consenso Delegate Proof of Stake, as DIPOs. E o que são essas DIPOs? DIPOs são prova de participação delegada. Delegate Proof of Stake é um tipo de algoritmo usado por redes de blockchain de criptomoedas para alcançar consenso distribuído. As DIPOs utilizam votação em tempo real, combinada com o sistema social de reputação para alcançar consenso. Esse mecanismo pode ser visto como o protocolo de consenso menos centralizado quando comparado com todos os outros. E isso aqui pessoal, é um fator de extrema importância tá. O mundo das criptomoedas, ele foi desenvolvido pra ter a maior descentralização possível tá. Isso possibilita para um projeto ser comandado por vários indivíduos ou pela própria comunidade tá. E todo o poder ali não tá concentrado apenas na mão de um único indivíduo. Ou até mesmo, o próprio projeto, ele pode se autocontrolar. Todo usuário que possui tokens pode exercer um grau de influência sobre o que acontece na rede. Ou seja, cada pessoa, mesmo que se tiver apenas um token, ela pode ali ter o direito do voto. De acordo com os seus desenvolvedores, esse algoritmo tenta resolver os problemas da prova de trabalho e da prova de participação, que são os modelos tradicionais. Pois implementa uma camada de democracia tecnológica para reduzir os efeitos negativos da centralização. Aqui no site da WAX, tá, da blockchain, você consegue obter algumas informações, taxas de transferências, contas criadas, alguns projetos que estão passando aqui por avaliação, tá. Algumas guilds, tem um até aqui do Brasil, ó. E os Rios Brasil. E aqui você consegue ver a quantidade de votos para cada projeto, tá. Cada processo desse aqui, ó, é delegado não só para um indivíduo, mas para a comunidade inteira. É um projeto que apesar de estar próximo de alcançar aqui 270 mil seguidores no Twitter, é muito mal, ele ainda é desconhecido, tá. O mercado de criptomoedas como um todo tem mais de 100 milhões de usuários e, cara, na minha humilde opinião, esse projeto está muito mal precificado ainda, tá. Dado o seu supply, olha só que supply pequeno, apenas 3 bilhões e 800 milhões de tokens. O preço atual do projeto é de 27 centavos de dólar e o valor de mercado da WAX é de 500 milhões de dólares. E com o que esse projeto aqui pode entregar? Como essa blockchain aqui, ela traz soluções para o mercado e com os tokens nativos que rodam nela, ela pode, sim, brincando, alcançar aqui 5 bilhões em valor de mercado. E com o valor de 5 bilhões, teremos aqui uma valorização de 1000%. Isso mesmo, a queima de um zero aqui, ó. Se a gente olhar aqui a análise técnica, análise gráfica, tá, nós vemos claramente aqui uma pequena tendência de alta, tá, desde o dia do lançamento e também aqui a formação de um triângulo descendente. Como a grande maioria em massa dos projetos atualmente, tá, Como esse projeto aqui, ele replica muito o que o Bitcoin faz, no próximo ciclo de alta do Bitcoin, ele pode facilmente, mas muito facilmente, romper o seu último topo histórico. E uma única barreira que poderia segurar aqui o projeto da WAX, essa resistência forte aqui, tá, que foi a própria resistência do dia do lançamento, tá, depois aqui fez também uma pequena correção, já serviu de suporte, e agora era o único lugar que realmente ele pode vir aqui, ó, e fazer basicamente esse movimento. Vim aqui, fazer uma pequena correção e depois romper, fazer o pullback, pra daí sim partir. E a segunda criptomoeda, pessoal, em destaque, é um dos games que roda lá na blockchain da WAX, tá, que é o Alien Worlds. É um projeto de game, é um jogo, na verdade, baseado no metaverso, muito bom, tá, realmente é bastante viciante. Eu vou clicar aqui em Jogue e Ganhe, pra vocês terem noção como funciona aqui, tá, pra você entrar no jogo, você tem que ter uma carteira lá na WAX Cloud, tá, então, um projeto ajuda o outro. Quando esse projeto aqui, ele começa a se valorizar, provavelmente vai fazer também a blockchain da WAX se valorizar, tá, como vocês podem ver aqui, ó, você deve fazer login na WAX Cloud Wallet primeiro. O seu token nativo aí, o TLM, do jogo Alien Worlds, é um projeto que tem crescido aí bastante o número de holders, tá, eu fiz um vídeo há um tempo atrás aí e ele tinha 50 e poucos mil, agora já tá com quase 100 mil holders, isso é muito bom. A diversificação aqui na carteira, cara, é bastante saudável, tá, olha só, tem uma grande porcentagem aqui já na carteira nula, é um tipo de jogo viral que pode atrair muitos investidores e também muitos jogadores, tá, esse preço aqui, galera, tá totalmente subvalorizado, tá, apenas 10 centavos de dólar, olha só, olha só o valor de mercado desse projeto, 95 milhões de dólares, talvez esse jogo não tenha o potencial de ser uma próxima Asha Infinity, mas vocês sabem que nesse setor de games, dificilmente você vai encontrar um bom jogo, com um bom projeto, que rode em uma boa blockchain, que tem um fundamento, que tem uma jogabilidade intuitiva, viciante e que faz correlação com a sua própria blockchain, ou seja, um influenciando o outro. Esse game logo no início, ele alcançou aqui quase 7 dólares, tá, depois ele começou a se precificar, veio aqui, ó, já tem bastante tempo se arrastando, mas, cara, eu acredito sim, ele não pode ser a próxima Asha Infinity, mas se esse projeto aqui chegar próximo, nós já veremos aqui uma baita de uma valorização, tá, esse aqui é o tipo de projeto que pode queimar 2 zeros tranquilamente, ele sai aqui de 95 milhões para 9 bilhões e meio, e custar aqui 10 dólares, isso mesmo, e isso em um médio prazo, tá, ou até talvez no curto prazo. E então, você gostou do vídeo? Você gostou da explicação aqui, ó? Caso você realmente tenha gostado, deixa seu like para fortalecer, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas aqui, tá, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, aqui no meu canal você vai ter, você vai agregar muito mais conhecimento na sua vida sobre o mercado de criptomoedas, tenho também algumas estratégias para day trade, para swing trade, então, se esse tipo de assunto te interessa, te chama atenção, se inscreve aí, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá, pode deixar sua opinião, sua sugestão, se você tem algum token, alguma criptomoeda, que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal para fazer uma análise, pode estar deixando aqui nos comentários também, que todos os vídeos, eu sempre costumo olhar comentário por comentário, e faço questão de responder a cada um. Esse foi o vídeo de hoje, eu sou Paulo Trader, e eu te espero novamente no meu próximo vídeo. Até lá, valeu!